Apresento pra vocês a Stunt Game, com mais de meio milhão de reviews, extremamente positivo, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, um site 100% seguro pra você comprar o seu jogo com o melhor preço do mercado. Aqui você vai encontrar todas as plataformas e consoles da atualidade, só você comprar sua chave por aquele preço baratinho e ativar na sua plataforma ou console de preferência. Aqui você vai encontrar todos os jogos que eu trago no canal por um preço muito acessível. Ah, não podemos esquecer da variedade de gift cards. Por exemplo, você pode renovar a sua assinatura da Playstation Plus ou da Xbox Live por um preço muito mais barato. Quer conhecer mais sobre a Stunt Game? Primeiro o link na descrição. Assim você fortalece a parceria e eu ajudo você a economizar nos jogos. Fala galera, Rafa Binaria! Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2024 aqui no canal. Sejam bem-vindos à nossa nova temporada. O nosso novo MyTeam com o novo carro, com o novo companheiro. Uma temporada que promete muito. E vou falar pra vocês que foi uma obra de arte que o John fez pra nós. Vocês vão adorar esse carro com muita história, muita cultura automobilística. Galera, antes de nós iniciarmos, eu quero trazer uma história pra vocês que eu sei que vocês estão preocupados. Pra quem não sabe, eu peço um minuto da atenção de vocês. Galera, eu tô muito feliz porque o Bim tá aqui do nosso lado. Pra quem não sabe, quem não acompanha o Instagram, o Bim teve que fazer uma cirurgia de emergência. Encontramos um tumor em um órgão dele que nós tivemos que remover. E era uma cirurgia muito, muito arriscada pela idade dele. E ele ficou muitos dias no hospital, mas se recuperou, galera. E ele tá aqui do lado, tá bem. Cara, ele é tudo pra mim. E vocês sabem que ele é o dono do canal, que eu brinco que ele é o Big Boss. Então eu agradeço muito, galera, todas as orações, toda a força que vocês me deram. Eu fico até sem jeito de contar, mas é que vocês merecem saber um pouco da minha vida particular, tá? Muito obrigado, galera. Muito obrigado, mas eu tô muito feliz por tudo que aconteceu, né? Os problemas, às vezes, a gente tem que abrir o braço e abraçar. Porque os problemas, às vezes, não são tão ruins. Os problemas que entram em nossas vidas, às vezes, é pra nós evoluirmos como pessoa. Então abrace como as coisas alegrem e os problemas também. Tudo, tudo, tudo a gente tem que agradecer do que vem em nossa vida, tá? Então a gente foi pra frente, a gente fez a cirurgia. Eu tava, nossa, me cagando. Essa é a palavra, mas deu tudo certo, galera. E vamos lá, pessoal. Eu preciso da ajuda de vocês também, porque 10 dias no Hospital Veterinário e as contas estão chegando. Então, galera, como você pode ajudar? Deixa o like, comenta, né? Entra na Estante Game, compra os jogos aqui com o link do Rafabim. Tudo isso traz retorno pra gente, fortalece o nosso canal. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, do feedback, do engajamento, dos comentários de vocês. Vocês podem fazer isso pelo BIM, podem fazer isso pelo BIM. Então vamos lá, galera. Vamos agora entrar no jogo, trazer todas as novidades importantes pra vocês não ficarem perdidos, tá bom? E várias informações aí, cara, que vocês não podem perder, beleza? Pessoal, não teve novidade no GRID, beleza? Não teve novidade, tá? A parte que nós vamos, né? As pistas que nós vamos trazer são as mesmas, né? Nós mantivemos ali por timão no lugar dos Estados Unidos. Quem sabe na próxima a gente muda, fiquem tranquilos, tá bom? E vamos ver o nosso companheiro de equipe. O nosso companheiro de equipe é quem? Nada mais, nada menos que Nadion Mancio. O leão Nadion Mancio, campeão com seu carro de outro planeta de 92. A FW14, a Williams FW14. Foi campeão em 92. Em 93 ele saiu. E foi pra Fórmula Indy. E foi campeão na Fórmula Indy também em 93. Então, digamos assim, é um bicampeão, né? Com campeonato na Fórmula 1 e com campeonato, um campeonato também na Fórmula Indy. Beleza? Galera, eu fiz um carro maravilhoso pra vocês. Eu fiz uma mistura. Por quê? Em 92, o companheiro do Nadion Mancio era o Ricardo Patrese. Em 93, a Williams muda bruscalmente tudo. Até não é muito compreensível essa mudança. Mas entra Alan Prost e Damon Hill, tá? Em 93. Que também a Williams se torna campeão, né? E galera, a obra de arte que nós fizemos é uma mistura entre o carro de 92 com 93. É tipo um FW14B, digamos assim, tá? Vocês vão entender por quê. Mas pessoal, olhem a obra de arte que o John fez pra nós. Apresento pra vocês o nosso novo carro, nossa nova pintura. Galera, olha que coisa linda. Todos os nossos patrocinadores masters aqui no carro. Os patrocinadores originais dele, né? Então aqui vocês percebem a Kings, a Decora na Asa. Lá no Bico, a Terra Solar, a Pedra da Ilha, a Forza aqui na frente. Tartarugators aqui na Asa Lateral. A gente manteve muita coisa da originalidade. Mas, como vocês já conseguem perceber, tá? Olha o Binho ali, galera. No Halo, trazendo a nossa sorte ali, tá? Cara, tá muito lindo. O John se superou. Como vocês percebem ali, galera, aquela logo ali embaixo da SEGA é do John, tá? O John agora abriu também o mercado de carros e de pinturas pra vocês também. Eu vou deixar o link do Instagram dele fixado, tá? E vou pedir pro John também fazer um comentário pra vocês que querem, né? Uma pintura, que sempre me perguntam pra mim. O John só fazia pra mim por amizade, ele não tinha tempo. Mas esse ano ele vai abrir também um novo mercado de pintura pra vocês. Então entrem em contato com eles. Eu vou deixar o link pra vocês entrarem em contato. E galera, vocês já perceberam, né? Os viciados de Fórmula 1, os historiadores já falaram ali. Rafa, o que é aquele pezinho ali? Galera, ali é um patrocinador da SEGA, né? De videogame, sim, SEGA. Com o pezinho do Sonic, na época lançado o jogo. Então eles fizeram uma parceria com o Willis. Mas esse patrocínio entrou em 93. Não é de 92. Eu sei disso, ok? Beleza? Mas galera, é videogame, é jogo. Eu queria trazer pra vocês essa novidade. É uma forma de trazer cultura. É uma adaptação do FW14 e do Nigel Manso. Por isso que eu falei, é um FW14B, né? Tá bom? Então não é nem o 13, nem o 14, nem o 15. Ele tá no meio ali, né? Pra trazer essa novidade pra vocês. Então esse é o carro que nós vamos performar. Que nós vamos acelerar. E tá lindo, né galera? Olha essa calota, cara. Olha o número vermelho que eu pedi pra ele. Diferenciava o carro do Nigel Manso e do Ricardo Patrese pelo número vermelho. O número vermelho do Nigel Manso e o número branco do Ricardo Patrese, né? Em várias corridas, tá? Galera, tá? Coisa mais linda. E a Canon continua aí como nosso patrocinador master. Segundo carro, né? Aí galera, vocês estão vendo ali que é o motor Renault, né? E sim, pela primeira vez em um Maitinho, nós estamos com o motor Renault, galera. Renault! E isso fez com que nós caíssemos, tá? Aqui na potência, né? Na qualidade do carro, tá? Mas antes, o que eu fiz, galera? Completei os três aqui, tá? Então o Nigel Manso vai virar piloto 100%. Olha que coisa linda, tá? E eu coloquei todos os controles de qualidade nível 3, só que nível 2, tá bom? Então já tá abrindo as novas aletas aqui, né? Eu já botei os três que eu posso fabricar ao mesmo tempo de chassi, né? Que vai subir bastante o carro ali, eu já devo ir quase pra segundo lugar, tá? Depois a gente vai pra aerodinâmica, vai pra cadeia cinemática, né? Nós estamos aí com muitos créditos, então a gente consegue trabalhar bastante aqui. Então logo, logo acredito que nós estejamos colando aí na Red Bull, né? Daqui umas duas ou três corridas, tá bom? Então, cara, vai ser uma temporada maravilhosa, né? Com o nosso Williams FW14B, né? Com o nosso leão, né? De um nosso companheiro difícil de lidar, cara. Pensa num cara grosso, num cara bruto, num cara redio, num cara que arriscava muito, né? E que muito fala que ele teve uma oportunidade de batalhar com o Senna. Foi um grande rival do Senna, né? O Prost e o Nigel Manso. Foi um grande rival do Senna. Mas o Senna até conseguiu em 91 aguentar a Williams, que já era o carro mais forte do grid. Mas o Senna ainda atirou no braço, mas em 92 ficou impossível. Cara, o carro era tudo, tá? Era tudo de melhor, tá? Então a gente vai tentar chegar a esse carro aí. Vamos torcer que o Nigel Manso dê muito trabalho pra gente também. Galera, vamos lá! Vamos acelerar! Vamos lá, pessoal. Carro novo, motor novo. Mudou muito ali, sabe? O modelo de tocada, tá? Então a gente tá se adaptando. Ele não é o melhor carro, tá? Eu acho que a gente vai sofrer ali nas primeiras... Sofrer não, mas vai ser mais difícil que nas primeiras três corridas, tá? Eu vou mostrar o setup que nós estamos utilizando. Eu acho que vai dar pra gente se adaptar, sabe? Mas ele tá mais fraco de como ele terminou a temporada, a impressão que eu tenho. A gente tá usando mais ou menos o setup que nós utilizamos no final. Ainda tô em dúvida se nós entramos assim ou entramos com um pouco menos de cambagem. E aqui eu também tô um pouco em dúvida que eu sempre usei 20-40. Eu tô usando 25-45. E eu também tô em dúvida aonde se torna melhor, sabe? Porque aqui tem menos gasto de pneu. Então eu tô com um pouquinho de dúvida nas coisas aqui ainda. Mas a gente vai dessa forma aqui, beleza? Beleza? Tô sofrendo muito com o tracionamento. Falta pegar a mão do carro, galera. Muito mesmo. Péssimo, galera. Péssimo, péssimo, péssimo. Faz parte, né? Porque se for pra gente ir pro Q2, pra ficar no Q2 também, gastar mais peças, a vontade que eu tô é de pegar um motor novo, aproveitar esse 17º lugar. Pegar um motor novo, tentar fazer uma boa corrida, apontar um pouquinho, né? Mas... Não tá legal. É, dava, né? Uns 3 décimos aí a gente entrava bem. Mas depois eles vão melhorar. E aqui a gente vai perder 1, 2, 3, 4, 5... Galera, eu vou de motor novo, vou aproveitar esse momento já pra gente sair na frente da galera. E vamos sair de último. É a adaptação. O carro vai andar, né? Mas a impressão que eu tenho é que ele tá mais fraco, o motor é mais fraco. Tá entrando de frente na hora que eu freio, eu gosto. Saindo de traseira, entrando de frente. Mas na hora que eu tô pisando, ele tá distracionando demais. Eu tô sem tração. Não achei a tração desse carro ainda. É o que tá faltando. A volta foi horrível, galera. Horrível, horrível mesmo. Mas a gente vai melhorar aos poucos. A gente vai acertar o setup e melhorar durante a corrida. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou aí o grid de largada. 26-0, galera. Pelo amor de Deus. Olha aí, o Alonso em segundo. 400 GPs, hein? Fez agora no final de semana no GP do México, mas teve uma péssima apresentação. O carro deu problema, né? Vamos ver o médio Manso. Ó, o Manso, cara. Já foi porque é três. Boa. Caramba, um segundo, galera. Um segundo frouxo. Onde é o Amarelo, galera? Tentar uma estratégia diferente. Tá louco, hein, galera? Que isso, meu? Porra. Tem que esquentar o pneu. Isso é bom demais. Vamos aproveitar. Depois eu coloco o vermelho no final. A gente pega um pouco mais a mão do carro. E aí Olha aí, galera. Do nada. Do nada. Do nada, cara. É isso que eu tô estranhando. Eu fico muito inseguro, sabe? Eu tô voltando muito lento, sabe? Então vamos lá, vamos lá. É costume. Vai melhorar esse carro. Então não vamos perder essa linha aí. O DRS está sendo ativado. Nessa volta você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. E aí E aí Vamos lá. Estou pisando bastante para ver se esquenta isso aqui. Melhorou. O pneu estava frio também. Além de tudo estava frio. Vamos ganhar confiança de novo. A gente está rápido. A saída dali está bem complicada. Vou jogar uma marcha maior ali. Mas não estou conseguindo pisar nada. Eu já dava pé tranquilo ali na Brown. Mas já já o nosso pneu vai melhorar. Em relação ao deles. Só estou com o gás trazendo muito alto. Vou tentar chegar agora. Está gostoso. Na hora que freia. Ele joga a traseira. Está legal para entrar em curva. Mas para sair está difícil. A gente vai ter que chegar no meio termo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando. Dá uma subiu bonito, né, na redução. Olha, depois da Ferrari é o motor com som mais bonito. Vamos falar a verdade. Ou menos feio, né? É o segundo menos feio, vamos dizer assim. É, a gente vai gastar muito esse pneu. É, quer dizer, não vai ter gastado o suficiente para parar, mas... Mas é bom a gente parar meio que junto, porque depois vem vermelho e a gente aguenta levar ele meio estragadinho até o fim. E a gente não toma undercut da galera, sabe? E aí E aí E aí E aí Ele carrega muito rápido. Isso é algo positivo dele, pelo menos nessa corrida aqui. E aí Tentar carregar bem agora para na próxima a gente tentar passar. Aqui está a galera de um pontinho, hein? Aí eu ganhei um pontinho. Ah, a traseira... Ah, a traseira... Está aí grudado aqui. Está aí grudado aqui. Está aí grudado aqui. Será que dá? Será que dá? Olha, a mansão já foi, hein? Olha, a parada de boxe está aí. E aí E aí E aí E aí E aí alguma bandeira ali acho que se atrapalharam no box em e agora a gente vai sair de vermelho e aqui é o pior lugar se eu pudesse passar um daí eu entrava na frente dele no box sabe porque um desses vai entrar e para mim seria bom lembre-se entre no box nessa volta olho na distância até a linha de limite de velocidade trate de não ultrapassar a velocidade Boa entramos certo hein Boa galera Vamos lá Cadê o nosso box? Cadê o nosso box? Tá chegando Pessoal saindo A turma tá boa, tá preparada Olha que parada Olha lá vindo a turma lá Passou, cadê o Mansell? Vai passar também Fim da estratégia de pitstops, leve esses pneus até o fim agora Não, Mansell Começou, cara Eu não segurei o carro pra ele ir por fora, mas ele teve que encostar no meu bico, velho Pô, meu Deus do céu Esquenta mais rápido, não adianta Galera, eu tirei o pé pra ele ir fazer a curva Porque não, eu tinha dado, ele tinha dado no meio do meu carro Mas ele é loucão, né Não é à toa que chamam ele de leão, né Ele é mistura de Senna com o Verstappen Digo na No chegar no limite, né Jogar tudo a qualquer preço Pessoal de pneu duro ajuda demais Eu guardei pneu por causa da Qualy, né Preno livre e tudo Tem que passar já Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto Continue cuidando deles Boa, galera Vamos lá Tamo quase Tamo rápido Boa, vai atrapalhar Pérez e piastre brigando Piastre de vermelho, cara Vai voar, hein E vai atrapalhar os carros da frente Pode me ajudar Mas o ideal é que eu passasse os dois logo, né Daí eu já tô Fazendo um pontinho Boa, cara O pessoal de pneu duro ficou Ah, vai Arriscado Boa, galera Meu Deus Tinha gente no box, cara Oitavo lugar Que coisa boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tamo pegando o jeito Pô, 27 em corrida A gente tá rápido pra caramba, cara Já dizendo 27,9 em corrida Um sinal que a gente tá melhorando O carro tem potencial, galera Só vamos achar o certo A gente tinha que gastar tudo O Leclerc tá de pneu duro A gente tem que dar um jeito de chegar lá 1.6 O Pérez tá segurando o piastre Mas quando o piastre se liberar Tá bom pra nós, hein Deu Não dá mais pra usar agora 1.7 combustível Já até botou um quilinho a mais, né Nem precisava Mas estamos tirando Quem sabe próxima volta A gente consiga É... Abre asa com o Leclerc Lá vem Precisa muito pra passar o Leclerc Nosso pneu já não tá entrando no melhor momento Opa, foi mal Foi mal Foi mal Não ganhei vantagem Aqui eu tô pra olhar pra trás Esqueci de voltar Boa, galera Abrimos asa E tiramos o piastre da asa, tá Agora vamos ver se a gente consegue Ganhar algum terreno aqui E aí E aí acho melhor lá na reta achei legal que o pneu vermelho está dando uma diferença finalmente sabe porque eles andavam igualzinho a gente independente do pneu que a gente colocasse e agora parece que deu uma melhorada teve alguma atualização nesse período galera que eu fiquei sem gravar eu tô sem gravar faz uma semana e pouco porque eu gravei antecipado por causa da cirurgia do bim né então eu não tô sabendo e vamos lá e não tem para ele agora tá e pode pode fazer o que ele quiser pode usar toda a energia que não tem para ele não galera e corrida e acertamos o pneu em e aí e aí não e aí e aí e aí Estou tentando me livrar aqui Mas não vou conseguir A gente vai para a última volta Vamos usar a energia agora É importante Para ele não conseguir chegar a gente na E deixar o Caraca Galera, eu não imaginava que ele vinha Que potência é essa, irmão? Caraca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa galera Boa galera Boa Sétimo lugar Corrida de recuperação linda Linda E houve já Uma adaptação Melhor com o carro Vamos ser sinceros que Foi bom O Mansell Não vamos exigir muito Porque Ele está há muito tempo sem experiência Essa é a questão de pegar pilotos muito retrô Eles não têm experiência da tecnologia Então eles têm uma nota mais baixa em experiência Então tem que subir isso Tá Quem levou o Hamilton Ou George Russell Olha aí galera Georgeão E com o Sainz em segundo E cadê o Verstappen Ou o Hamilton Não vi galera Eu estava focado na minha Na minha corrida Então eu não vi como é que ficou a situação Vocês já sabem né Eu não sei Mas cara Muito legal aí galera Tá legal desse jeito tá Acho que vai dar boa Olha Que pódio legal Com o Alonso em segundo Cara E o Sainz em terceiro Muito bom Muito bom O bicho vai pegar aqui galera Então vamos lá Volta rápida ainda Tá Então ganhamos um pontinho a mais E o Mansell Tá devendo tá Andou mal Andou mal na corrida Tá Muito alto o tempo dele Tá Pra quem classificou tão bem Tá Então A gente tem que ver se teve algum problema Se aquela batida lá no meu carro Não feriu alguma coisa no carro dele Eu até A gente pode até ver rapidinho galera Não sei se vocês gostam de ver Vocês gostam de ver galera Às vezes o O O que aconteceu de mais louco assim né Alguma batida Alguma situação Vocês gostam de ver É Aqui no Aqui no replay galera É isso que vão me dizer tá Que de vez em quando eu coloco aqui Pra vocês verem tá Ó Vamos sair do box E vamos olhar aqui ó Só pra vocês verem que Eu deixei espaço cara Ó lá Ó Tirei Já tava freando ó É galera A culpa é minha A culpa é minha Como a gente tem uma impressão diferente né Como a gente sempre tem uma impressão diferente né Durante a corrida ó Ó E lascou um pouquinho ali Tá vendo Ó Como a gente tem uma impressão diferente né Culpa minha tá Eu acho que ele abriu pra fazer Pra me ajudar E eu podia ter entrado mais pelo canto Mas eu também tentei tangenciar Dava pra ele se livrar? Dava Né Mas eu podia ter entrado mais pra dentro ali Cara eu não sei Porque olha aqui ele já não tinha deixado espaço Tá Eu assumo a culpa Mas eu acho que foi algo de corrida Ele não foi muito culpado Nem eu Acho que é culpa dos dois Olha aqui não ia ter espaço pra mim Eu teria que segurar muito pra ele Como eu tava saindo do box Eu acho que a culpa é minha Porque eu deveria segurar pra ele tangenciar Eu não posso fazer isso Dar uma forçada no meio de um companheiro né Eu assumo um pouco a culpa Mas cara Coisa de corrida Vamos lá galera Vamos ver aqui a classificação É O George Russell na frente Alonso Sainz tá Bem espalhado Nós estamos com Sete pontos né E no construtório Nós estamos em sexto Galera Vamos melhorar esse carro Vamos pra cima A próxima vai ser boa Espero que vocês tenham gostado Obrigado por tudo Deixa o like Comenta aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto Valeu Fui 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 Tchau.